O semiárido brasileiro enfrenta uma seca que é considerada maior dos últimos 40 anos. E para auxiliar os moradores que moram nessa região, foi anunciada hoje uma ajuda de 400 milhões de reais por meio de uma linha de crédito emergencial. Os recursos vão estar disponíveis até 28 de fevereiro. Os municípios atingidos pela seca, considerada a maior dos últimos 40 anos, vão receber mais 400 milhões de reais pela linha de crédito emergencial. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto pela ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman. Esse é um crédito que tem aplicação ampla e pela gravidade da situação do Nordeste, a presidenta determinou que isso já fosse colocado à disposição do Banco do Nordeste para não ter prejuízo ou não ter solução de continuidade dos empréstimos que eles estão fazendo. Os agricultores familiares têm limite de crédito de 12 mil reais, com juros de 1% ao ano e prazo de pagamento de 10 anos, com 3 de carência. Para os agricultores não familiares, setores da indústria, comércio e serviços, o limite é de 100 mil reais, com juros de 3,5% ao ano. Desde abril, este é o terceiro anúncio de liberação de crédito emergencial para os municípios atingidos pela seca. No total, os recursos somam 1 bilhão e 900 milhões de reais. Mais de 1.300 municípios foram atingidos pela seca em 2012. Entre as medidas do governo federal para beneficiar os municípios do semiárido, já foram anunciados também o pagamento de duas parcelas extras do Garantia Safra, que passou de 680 reais para 952 reais, além do pagamento do Bolsa Estiagem, que totalizou 560 reais. Além disso, foram entregues mais de 110 mil cisternas para garantir o abastecimento de água e mais de mil municípios foram atendidos por carros-pipa.